Já tá no esquema, já tá gravando, mano. Vamos moer os caras. Passa, velho. Só porque vamos gravar. Agora a gente vai ser atropelado, irmão. É, sobe no guerreiro, armas, viu? Demorou. Subirei. Ele vai vir pulando na minha cabeça. Você vai pular. O guerreiro armas é o nome Popat. É o que traz. Bora, tô correndo nele. Vou dar sap. Estou fora de alcance. Vai. Estou estonado. Não consigo pôr o bagulho. Vixe, o outro é fraco. Virei no palo, mas tomei. Estou estonadão. Ele tá imune, o palo tá imune. Vou dar uma corridinha. Me curei. Bora, bora, bora. Bora em cima do palo. Tô longe. Agora. Agora você tá fudido, meu irmão. Ó o dano, ó o dano entrando. Meu Deus, ele misturou. Ó, vou cegar ele. Ele não bate nele, viu? Não, aqui. Agora é só matar, véi. Misturei. Caralho, já sobrou só um, tá ligado? Não precisa... A gente ia dar um danão em cima. Fazer pra gente fazer uma zoeira. Tipo, dançar, sei lá. Ah, não. Tá louco. Nós é ruim, porra. Nós não podemos fazer isso, não. Não, mas é isso. Quando a gente tá aqui. Não. Não, velho. A gente tem que ser humilde. Tá louco. Quando a gente for pro player, a gente dança. Não, aí quando a gente for pro player, que a gente não pode dançar. Ah, não sei, mano. O certo é não dançar, irmão. O certo é ficar safe. O certo é deixar dançar pra... É, o certo é pra dançar no lobby lá. Tá tudo bom, tá ligado? Pô, mas entrou o Daninho ali, hein, velho. Entrou, pô. Eu nem vi o meu. Fazendo uma missão mundial aqui enquanto a gente joinha. Tá demorando um pouquinho pra achar a arena. Eu acho que eu tô quase completando já a missão, velho. De 10. A minha também. A minha tá 900 e pouco. A do 10 caramosco. Mais. Nice. Eu terminei umas missãozinhas de Heaven Draft aqui também. Vou lá entregar a Rapidex. E pra galera que tá chegando no vídeo agora, sejam bem-vindos, mano. Obrigado pela presença aí. Tô aqui com o Silvio, mano. Que é o rapaz, a alma que me fez voltar a jogar World of Warcraft. Né, Silvão? E aí, galera? Beleza? Olha essa voz, mano. O cara é mó sensual. Boa sensualidade a voz aqui. E a gente tá fazendo umas areninhas, mano. O resumo da ópera. Nós dois somos o Kotoko, tá ligado? O Hug dele tá quanto de item level? 161. 161. Eu tô 204. E eu acabei de voltar a ser... Enhancement, né? Acabei de voltar a ser aperfeiçoamento. Meus talentos são esses aqui, pra quem gosta de acompanhar aí. Tô usando o Xamanismo, esses outros talentinhos aqui. Tô tentando me readaptar na build, mano. Mas pelo menos a gente já tá conseguindo fazer umas areninhas. O dano tá entrando. Agora, se a gente tá se posicionando, se tá tendo a melhor... Porque assim, quando você tá jogando PVP, você tem que ter as melhores escolhas, né, mano? É tipo uma partida de xadrez. E aí, tamo aqui, na luta. A gente só aprende fazendo, né, Silvio? É, o negócio é fazer certo. Fazendo certo, até o dano entrar... O negócio é fazer errado que acerta. Tem que bufar. Primeiro... O que eu posso fazer aqui é só fazer o que o Ladino faz. Olha aqui, vamos tentar deletar o Demo Hunter, mano? Mesmo esquema, véi. É daquela vez lá. A hora que nós dois tivermos muito dano, tá ligado? A hora que o seu boneco tiver full damage e eu também tiver doideira e... Nossa, a gente abrir no... Porque assim, aí você já dá sap e a gente já abre no cara. O cara não vai ter nem o que fazer. Porque é dois bonecos que bustam muito forte. Tá, descendo. Mas aqui, aqui nesse caso... Olha lá, o... O que esperar eles vêm? O DH já tem 800 mil de... Vou pular... Ai, tomei stun. Pula no palo. Sapei. Saiu, stunei. Stunei o palo, vai. Pulando, demorando. Demorando até... Não deu, velho. Não deu, mano. Morreu? Ai. Fui estuprado. Ele foi atrás dele. É que assim, velho... A nossa vantagem, eu acho que é abrir nos caras primeiro, mano. Porque se deixar os dois abrem em mim, aí eu não consigo fazer nada. Eu tomei dois stuns seguidos. Eu ainda tentei fazer alguma coisa, tá ligado? Eu... Não, e o pior é que como... O negócio é a gente, por exemplo, o que eu posso fazer? Sapar mesmo um, deixar um de lado e a gente esquecer um e subir em outro. É o jeito. Porque se a gente for subir no outro... Aí, por exemplo, como esse pala veio, né? Ele veio e tem stun. O Hunter também... O Demon Hunter também tem stun pra caralho. Então, mas o que vai acontecer? Ele vai trincar, mano. Você vai sapar ele, a gente vai abrir no outro, ele vai trincar e vai vir doido, entendeu? Você tem que ficar... O que você tem que ficar ligeiro é o segundo sap ou o segundo stun que você vai dar no cara. Porque aí o segundo ele não vai ter trinket. Manjou? Normalmente eu tenho dois seps, né? Por exemplo, se eu der o primeiro e sair da invisibilidade, eu posso ficar invisível de novo e dar outro, entendeu? Então, vamos fazer assim, ó... Eu vou... Provavelmente os caras vão abrir em mim. Aí o que a gente faz? Você sapa um cara, o outro do time deles vai abrir em mim. Aí o cara que você sapou, ele vai trincar pra poder vir da burst, pra vir uns dois e me bater ao mesmo tempo. E aí você dá um segundo sap nele. Só depois disso você sai da invisibilidade, entendeu? Beleza. Porque aí você desarmou o cara duas vezes e o segundo ele vai ficar preso, porque ele não vai ter trinket pra abrir de novo. Pode ser uma estratégia, tá ligado? A gente vai estudando isso aí. Olha como é que tá minhas missões de PVP aqui, cara. Como é que vem missão mesmo? É ali. Falta evento de fim de semana. Falta duas, mano. A gente tem que ganhar mais duas, meu parceiro. Vambora. Vai dar bom, vai dar bom. A gente vai vencer algumas. O seu falta quanto aí? O meu falta uma. Falta uma? Só? Caraca, mano. Tá fazendo PVP escondida aí, safado. A noite no escuro, não tá ligado? Caralho. Só você, assim, o PCzinho ligado, né? Tipo, de madrugada, assim. Passado do huli. Fala pra namorada que foi dormir mais cedo. Falou, ô, adeus. Tô indo dormir, tô com febre hoje. Deixou offline no Discord, né? Pra ela não ver que eu tô jogando. Já era. Tomara que ela não veja esse vídeo, mano. Tem um cara me pedindo pra entrar no grupo, velho. O Califa Tobarad. Califa, eu vou rejeitar, mano. O Califa é da galera do Jagan, velho. Então, mas aí a gente tá fazendo x2, viado. É verdade. Quem que é Leaf que tá mandando um que quer sofrer um pouco aqui pra mim? Não quero sofrer, não, Leaf. Quero só tranquilidade, mano. Eu tô indo lá pra Maldraxos fazer umas missãozinhas mundial lá. Pra poder pegar mais um de renome. Você tá aí, né? Eu tô aqui. Bora fazer um de seis jogos. Cara, o foda é que tá demorando bastante pra joinar escaramurça, né? Escaramurça. Acho que hoje a tarde não tem muita gente jogando, não. Estamos no escaramurça. Aí a gente vai fazer uns PVEzinho também pra dar uma melhorada. Deixa eu ver quanto que eu tenho de domination. Horra, 145 de dominação, mano. Dá pra comprar alguma coisa? Nada. Ah, mas talvez eu consiga com 7k de honra. Talvez eu consiga comprar uma arma PVP melhor, hein, velho? Ah, pô. E dá pra tu upar ela também. Aí fica bacana. Fica melhor que essa tua arma que tu tem aí. Nossa, essa arma aqui tá a fome da fome, ó. 1,63. 1,87. É essa arma que eu tenho. Pra ter noção. Cara, uma coisa que eu fico encucado é, por exemplo, eu com esse set aqui, lixoso. Metade do set é de healer. Metade do set... Não, se bem que mudou pra agilidade, né? Mas não tá certo o status. Acerto crítico, aceleração. Eu preciso de muita aceleração e acerto crítico. Eu acho. Que é a base do meu damage. E eu tô full zoado. Tô com full maestria. Se bem que maestria aumenta o bagulho da fúria dos ventos, mano. Ah, não sei. Tem que ver os pró aí, o que eles fazem. Talvez os teus coisas também, pô. Teus conduíte ajudam bastante, entendeu? Não, mas os conduíte eu rumei, mano. Os conduíte eu botei o fúria dos ventos, botei os negócios certinho, então... E aí, o que nós vamos fazer? Tem que ir naquele mago fire lá, véi. Vai em cima do mago fire, porque eu boto elemental, é mais fácil de pegar. Aham, você vai ver o elemental. Só dá só esse raiozinho. Você vai ver esse elemental vindo na nossa cabeça. Cara, eu vou nele, véi. Na moral... Bora. Tô chegando. Ah, ele é fraco. Tô longe dele, véi. Não consigo chegar. Ai, tô meio... Tô chegando ele de novo. Pera aí. Pera um pouquinho. Deu ruim. Tunei. Bora. Ah, velho. Meu Deus. Ah, véi. Foi quase essa. É que sabe... Essa... Só deu ruim essa aqui, véi. Sabe por quê? Porque ele me jogou lá embaixo. Aí deu tempo do mago castar... Igne Impacto maior, véi. E deu tempo dele dar uma curadinha. Não sei se tu viu. Ele se curou. Quando for assim, mano... A gente tem que dar disable no mago, véi. A gente abriu no xamã e dá um susto nele. Mas precisou muito dar um disable no mago ali. O que eu devia ter feito... Era não ter, como tu disse, não ter aparecido. Ter esperado mesmo e... E deixado o mago lá estonado. É, deixava-se nós trocar, tá ligado? Deixar-se eu com o xamã trocar. Porque eu sendo melee... E eu tendo o cisão, o totem e tudo... Eu teria muito mais vantagem em cima dele. É, ia ser mais fácil. E aí... Mas não, tranquilo. Foi sem estresse. De boas. Vamos lá, próximo aprendizado. Vou joinar mais uma aqui. Vai, chama aí. Bota de novo. Porque tipo assim... Esse começo... Eu acho que a dupla xamã e rugi é muito boa. Mas esse começo a gente vai apenar muito nas comps, tá ligado? É porque a gente tá com item level muito baixo. E ali eu fiquei puto também, porque a hora que a safe encadeada procou, mano, eu morri. A hora que eu ia apertar e ela ia curar metade da minha vida, tá ligado? Aí eu morri. Aí deu ruim. Pois é. Bota bem pra pesquisar de novo, que eu acho que saiu aqui pra mim. Ahn... Tem que dar confirmação, mano. Tá esperando a confirmação. Não, não deu a confirmação aqui. Cancela e bota... Agora vai. Foi? Nice. É isso aí. Vamos lá, mano. Se a gente só para quando terminar de ganhar essas duas. No caso, seu uma. No meu caso, duas. É. Enquanto a gente vai fazendo missão mundial aqui pra galera ver o xamãzinho, o anãozinho. Coisa mais fofo do mundo. Cara, fica muito louco, velho. Eu vou dar um overview aqui pra rapaziada. Guys, se liga no menininho. O menininho. Cara, ficou muito belezinha, velho. Não tem condições. Aí eu deixei uma... O anão, pô, sempre fica mais legal, assim, classe milita. Tá ligado? É mesmo? Não sei. Pô, é anãozão, pô. Não... Sei lá. Eu acho que fica mais legal, tá ligado? Combina mais. Eu acho que... Com guerreiro, com unha, somente, tá ligado? É, eu acho também que... Que a Caster não fica tão bonita não, não, velho. Não, não fica, pô. Não fica. Fica bem estranho. É, pode ser. Imagina que não me... Nó. Vamos fazer as missões aqui de matar os bichos, mano? É bom que eu já vou treinando rotations. Caralho. Tem um cara forte aqui, velho. Chegando aí. Chega aí, que aqui é mundial. E a gente já faz junto. Dá uns hits e deixa o cara terminar de bater. E o legal desse tipo de xamã aqui... Sabe o que que é? Ele bate melee, mas ele também tem as skills que ele bate... Enged, né? Enged. E só procado, velho. Aí é melhor, pô. Porque ele tem muita versatilidade, né? Ele pode bater de longe, de perto. Aí ele chamou. Não, isso aí é da hora mesmo. A versatilidade que você fala é... Não, é de ser versátil. Ah, tá. Beleza, beleza. Eu falei, caralho. O que que tem a ver o atributo versatilidade com... Não, é a maior palavra mesmo. Aumenta em 11 a cura realizada e o dano causado. Se bem que versatilidade é bom pra caralho pra mim, velho. Ó, e é esse medidor lá, do outro lado. É, agora, fio. É a hora de... Quem... Sobe no Hunter, pô. Sobe no Hunter. Não, cê é louco, fio. O Rangance vai comer nóis. Eu não sei como é que o cara tá equipado. Hoje, seus braços... Pois, bora lá. Cê tem que dar disable no Hunter. Beleza. Se cê conseguir, é o Urf. Se cê conseguir, é o Urf. Se cê conseguir, é o Urf. Mano, desculpa o cachorro latindo aí. Se cê que se inspirem, vão se juntar a eles. No Além Vida. Ah, mas é muito gostoso fazer a areninha, velho. Eu tava com uma saudade mesmo perdendo, tá ligado? Se divertindo, pô. É. Eu vou pegar uma montaria menor, que é pros caras não ficarem loucos pra querer me bater. Vou puxar aqui o... Ok. Ó o Frye. Tô subindo lá nele. Ok. Ó o Frye. E ele ficou invisível. É... Tô atrás do... Do coisa aqui. Espero ele não aparecer. Ele apareceu? Pra ti. Não. Não. Ele tá aqui do meu lado. Sape esse cara aí, velho. Oh, fuck. Sapei. Não bate. Caralho, ó o dano do Hunter, mano. Falei. Bora, sobe em cima dele. Cê é louco, tio. O Hunter deu um tiro em mim ali que me desnorteou, velho. O Coisa não é tão forte assim. Não, a gente ia desbundar ele. O que acontece é que eu tomei stun e eu travei ali. Eu não sabia o que eu fazia. Ai, cara. Arena da tremedeira na gente, velho. Meu Deus do céu. O certo, acho que seria esperar o Hunter mesmo aparecer, velho. Mas é assim mesmo. Então. Eu não sei por que você regulou o sap no xamã, velho. Não, pois é. É isso que eu ia te falar. Tu disse, dá logo o sap nele, tá ligado? Aham. Aí, beleza. Então vou dar o sap, né? Porque o Hunter tava demorando pra aparecer. É, o que foi minha intenção? Eu queria abrir no xamã primeiro, porque ali quem stunasse primeiro ia ter vantagem, entendeu? Pois é. Porque a minha... Mas eu ia dar o sap nele. É, então. Porque aí eu ia combar a cisão, eu ia pular nele da cisão, e aí depois eu já ia colocar um totem. Assim que ele saísse do meu stun da cisão, ele já ia tomar outro stun do totem. Mas a sua filha da gente foi o Hunter, velho. Ah, e me arregaçou, porque o Hunter me deu dois hits, minha vida foi... É, o tiro, não sei se eu não, mas é tiro preciso da skin, porque aí é forte pra caralho. Caraca, velho. Eu juro pra você, foi um hit, mano. Eu vi minha vida aí de zero a cem... De cem a zero, né? De cem a zero. Nossa, me arregaçou. Mas tá bom. Tá bom, vamos lá. Faz parte. A dificuldade de ganhar duas, duas, escaramuça. Tá foda. E aí, antes da gente gravar, né? A gente tá ganhando várias aqui. Umas três que a gente ganhou. Ah, mas a real, mano, eu nem fico triste, porque a gente tá fraco mesmo, né? Então não tem que ganhar todas. É uma obrigação ganha. É, se ganhar uma a cada dez, tá bom. O que a gente... O que a gente vai apresentar no vídeo mais é... Como não errar, tá ligado? A gente errou. É... Processo de aprendizagem, tá ligado? É o... Como é que chama, mano? Quando várias pessoas dão ideia... Olha, ele dropeou um negócio aqui no mapa que eu... Ah, é 130. Quando várias pessoas dão ideia... Pra um... É storming alguma coisa? Como é que chama? Brainstorming. Tamo fazendo um brainstorming aqui de como ganhar uma arena. Aí, quando a gente for forte, a gente vai... A gente olha o vídeo de novo, olha o que a gente errou. Nossa, como a gente é ruim, velho. Puta merda. Mas tudo que a gente tá fazendo não é pra fazer, viu, galera? É isso aí. Ah, mas olha aqui, fala pra você, eu tô feliz com o desempenho. Sabe por quê? Porque eu tô voltando agora pra jogar. Eu tava jogando... Eu não tava jogando de enhance. Mudei pra enhance agora. Tá ligado? É... Já conseguimos bastante coisa. Já pegamos voo. Nossa, eu tô felizão, velho. É, as coisas tão fluindo rápido, né? Tá fluindo rápido, tá fluindo rápido. Graças a Deus. Agora você ainda precisa dropar itens. Isso é bom porque... Sempre é mais fácil fazer conteúdo, né? Se fica aquela coisa travada. Então, é. Mas eu já tô querendo mudar de personagem. O que é esse cara? O cara não tá quieto, velho. É por isso que eu não vou pra frente, né, mano? Putz... O cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. É, não. Eu já tô pensando aqui. Nossa, meu guerreirinho lá tá parado, velho. Saudade. O que é esse cara? Parece eu. Mano, não join as arenas, velho. Como é que a gente vai ser o mestre das arenas se o bagulho não join, né? Você acha que tá joinando mais de três do que de dois? Não faço ideia, viu, velho. De três é... Bicho, tu já prestou atenção? Que é totalmente diferente a estratégia de quando é três pessoas do que duas. É muito... Arena X3 é muito louco. É muito diferente. É muito... Assim, é... Eu não sei explicar. Mas é bem diferente as estratégias que normalmente a galera faz. É porque, assim... A X3... Às vezes você ganha ela no tempo. Tá ligado? Às vezes você ganha ela, tipo... Na mana do healer inimigo. Também é um aspecto... Quem é quem durar mais, né? Quem durar mais, né? Quem durar mais. Às vezes é um errinho ali na X3 que custa... No X2 também, mano. Mas às vezes é uma coisinha... Eles já ficam... Oh, meu Deus! Vamos lá. Aqui... Deixa eu ver o que vai ser. Eu tenho que instalar uns addon de PvP ainda, mano, também. Botar... O Jagami falou daquele um do Killing Blow lá pra fazer umas... Umas... O somzinho, né? É, mano. Quando você mata aparece o bagulho na tela aqui. Tem que botar o bagulho pra poder ver melhor o... É que, assim... Tem que combar... Acho que o Gladius com uma Wicked Aura que a gente consegue ver o que o cara utilizou, tá ligado? Às vezes o Paladino utilizou a asa dele. Aí fica aparecendo pra mim aqui. A asa dele não tá disponível mais. Tem uns negócios assim. Mas eu tenho que correr atrás ainda. Isso é bem OP, velho. Porque a gente tem uma vantagem muito grande sabendo o que que tá em cooldown e o que que não dá, né? Aham. Porque aí você sabe o momento certo de burstar. Essa é a sacada. Sim. A gente que é noob, a gente começa uma arena tipo... Ah, viu o cara? Burstou no cara. Mas às vezes não é isso, entendeu? Às vezes a gente sobreviveu o primeiro ataque deles e o segundo a gente... Já não dá mais ou menos dito. É. Caralho, ele nem apareceu. Só para o Nemo Hunter, né? É o cara em Hanse? Vou sapar o Xamã. Tá, sapa ele que eu vou abrir no... Chegar. Porra, ele me viu, mas sapei. Deu tempo de sapar. Sobe nele aí. Subi de novo. Mais que um... Ah, mano, eu tava... Droga, mais uma vez eu morri porque a safe encadeada não saiu, velho. Você acredita? Não saiu. Não saiu. Porque se tivesse saído, tinha me dado vantagem, pô. Porque eu tava invisível já pronto pra stunar de novo, tá ligado? O outro. Só que subia no outro e tava bom. Cara, a skill... Mano. Ai, velho. Agora eu fiquei puto, cara. Um errinho, né, velho? Não, um errinho, mano. Eu apertei a habilidade, mas como eu tinha dado o ataque da tempestade, quando eu fui apertar o safe encadeada, ele tava na animação do ataque da tempestade, aí não saiu, velho. Aí foi o segundo... Foi o segundo que não deixou eu curar a gente e dar um dano neles, fudido. Caraca, mano. O cara... Pô, e a gente abriu ali lindo nos caras. Deu um daninho. Foi certinho e tal. E o cara já tava com metade da vida, se não me engano, o... O Demon Hunter. Caraca, hein. Tá foda, tá foda. Mas vamos lá, mano. Sem desistir. É um brasileiro. Brasileiro. Ó, a safe. Era isso que era pra fazer no cara. Ele nem ia ver o que aconteceu com a vida dele. Enquanto isso, a missão mundial aqui tá comendo solta. Qual é que tá dando mais dano das tuas habilidades? Cara, então, o que acontece? O que me dá dano, o que faz eu ter dano, é quando eu puxo o totem no chão e quando eu começo a bater com o ataque da tempestade. Aí... Aí dá muito dano. Só que é aquela coisa. Eu tinha que fazer um macro pra ele usar várias habilidades ao mesmo tempo. Ele usava o totem, o heroísmo e ascendência. Cara, sem contar que a ascendência, só de usar ela, ela já explode e já dá um dano no cara, né? A melhor coisa do PVP é isso, pô, o macro. Macro é a questão, porque evita a gente gastar tempo apertando outros botões, tá ligado? A gente aperta um e já vai duas habilidades. É, então. Ou então, botar o mesmo botão pra vários, tá ligado? Dá pra fazer macro em sequência. Por exemplo, eu aperto Shift 1 pra uma skill, Shift 2, Shift 3, Shift 4. Eu posso fazer essas quatro habilidades ficar no Shift 1. Eu acho que é o Cache Sequence, né? A macro do Cache Sequence lá. Mas, pô, até eu fazer isso aí me dá uma doideira que eu não lembro. Mas tem uns guiazinhos que dá pra gente dar uma olhada e... Sim. Ah, velho. É, não, é... Não é tão difícil mexer com isso aí, não. Não, é bem safe, bem safe. Bem safe. A gente pode fazer só os aprendizados e ir analisando quem a gente tá errando, quem a gente tá acertando. É, ué. Uma hora, mano, os caras vão olhar nós na arena e vão falar, o quê? Cara, os bravos. Esses caras? Será que os caras aqui te metiam um pau? Nossa, que cara que não arrebentava? Aí, ó, o Retri aí, ó, que é o terror das menininhas. Ué, é aquela mesma equipe lá, velho. Nossa, galera, essa aqui nós perdemos, tá? Só pra falar pra vocês que deu pra mim. Galera, não tem como, a gente já enfrentou esses caras umas duas vezes. Olha aqui, tapa o Pala, aí o Druida, espera o Druida. Aí o Druida vai aparecer pra fazer alguma coisa. Eu vou te falar um negócio, o Pala vai ser difícil de sapar, porque ele sempre, ele tem, além dos trinkets que ele tem pra sair do sap, ele tem as habilidades a mais que o Druida, eu acho, se não me engano. Entendeu? A bolha, as coisas dele, tudo sai do... Mas ele não vai gastar a bolha pra sair de coisa, mano? Não é possível. A última vez ele gastou, velho. Se for o cabeça de abóbora, ele gastou. Vamos ver agora. Cara, eu vou montar nesse Druida agora, velho. Quero nem saber. Ah, tá uma boa, hein? Vai, eu vou em cima do Pala, então. Só enche o saco do Pala? Vamos na doideira também, às vezes a doideira funciona. Mexa a linha. Deixa eu ver. Eles vão lá pra cima, eu odeio quando os caras vão lá pra cima. Tô indo em cima dele. Tapei. Vamos ver se ele sai. Não saiu. Tô olhando ele aqui. Ele não vai sair, mano, enquanto não começar a fight, tá ligado? Não vale a pena pra ele sair. Ele não é... Não é porque, tipo, fui stunado, vou sair do bagulho. Tapei ele de novo. Só que vai bem menos tempo. Eu tô com vontade de pular nele pro Druida poder aparecer, velho. Tá ligado? Desceu. Pode ficar aqui em cima? Não, mas não... É que assim, a invisibilidade do Druida, você tá ligado como é que funciona, né? Ele só sai quando ele quer. Pois é. Me pegou. Fiquei invisível de novo. Vai. Sobe no Pala mesmo, é o jeito. É o Druida, é o Druida, é o Druida, é o Druida. Vai. Meu Deus, eles são muito fortes, pô. Não pode focar Pala, mano. Não pode focar Paladino. A bolha dele é muito forte. É o Druida aparecer, tem que ir no Druida, tá ligado? Cheguei o dado no Druida? Não, eu não consegui pular nele. Eu tomei uns rolê ali. Eu nem vi se também ele tava muito fraco ou forte. Mas não era a mesma equipe, não. Era outra. Essa aí. Essa compa é absurda de forte, cê é louco. Normalmente, os busts são muito grandes, né? Os dois. Sim, 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 sim. O burst é pesado deles ali, véi. Eu tentei virar no Druida, não deu, mano. Caralho, eu tomei um negócio ali que não consegui ir nele, véi. Minha vida já tinha ido pro saco muito hard. Pô, tem uns cara da horda fazendo missão aqui. Puta, queria tá com o PVP ligado, viu? Bora ele ligar? Ah, até eu ir na base? O negócio é o PVP muito aberto, véi. Tá doido. Quanto é matar esse bichão aqui? Vambora. Ah, não vou sair não, véi. Vou... Vou encarar, mano. Eu usei defensivo. O que eu acho da hora no U, esses bichão aqui no meio do mapa, tá ligado? Vamos lá, véi. Eu lembro do Pandaria, véi, que tinha aqueles world boys, tá ligado? Que ficavam andando pelo mapa, era muito massa, véi. Do New Zal, ou a garça, você fala? Era muito da hora. Tô procurando aqui onde que faz pra joinar, mano. Até buguei, véi, depois dessa costa que a gente tomou. Meu Deus do céu. Aí, ó, contou, tem que fazer mais? Como é que é o esquema desse... Não tô entendendo essa missão. 70%. Ah, não, é só matar. Vamos matar esse outro aqui também? Ah, vou matar esse aqui, Grindão. Ele não toma stun, safado? Não. Agora fodeu. Agora eu não vou ficar, não. Tá, né, alto esse negócio, pô. Ó, a ceifa vai vim já já. Ai, é, 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 é. Teleporte. Errou, foi. Não tem nenhum alvo. Completou pra ti? Pra mim, completou aqui. Ah, não. Tô... Eu tô... Cadê a porcentagem? 88 ainda, tá quase. Bora. Mata uns bichinhos. Ó, tem um aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Mata uns bichinhos. Cara, mas falar pra você, eu tô me divertindo muito mais jogando de Enhanced do que... Eu quero ver na BG, velho. Na BG a gente não é focado, tá ligado? Sim, na BG dá pra fazer a estratégia melhor, velho. Na BG dá pra quebrar os caras. Agora eu preciso fazer mais uma missão mundial. Normalmente a galera lá da BG também não tá tão bem equipada assim como na arena, velho. Ô, voa aí, voa aí, pra não chegar lá mais rápido. Voa aí, voa aí. Beleza, então. Joga na cara do viciado desse aí que pega voo em duas horas. Voa aí, voa aí, mano. Viciado. Ai, caralho. Ô, essa montaria aqui é muito bonita, velho. Olha isso. Vai ter a DC e pegar uma montaria que leve nós dois. Eu não tenho, cara. Eu não tenho. Você é um lixo mesmo. Eu sou um lixo, velho. Eu não tenho, mano. Putz, eu vou ter que... Tu não tem aquele tigrezinho que carrega duas pessoas? Não tem bosta nada, velho. A gente tem que convidar alguém, pô, pro jogo. Aí ganham aquela montaria. Então, é isso que eu queria. Mas a galera não vem no meu convite link de amigo. Deixa eu ver falando isso. Nomei a galera aí do vídeo. Galera que tá voltando pro WoW agora, que tá criando uma conta nova. Manos, a cal é essa aqui, ó. Utiliza o Recrute um Amigo. Ó, pra eu poder ganhar a montaria, pra eu poder carregar os amigos, velho. Vai nem... Deixa eu ir na descrição do vídeo, tá ligado? É, eu não sei nem que nível que ganha. E se não vou colocar essa chave do salto do explorador... É uma dessas aqui, mano. Eu não sei qual que é, não. Aí, ó, o recrutamento. É esse link aqui, ó. Gerar link. Aí, esse link aqui, ó. Copiar link. Que eu vou disponibilizar pra vocês. Aí, vocês criam a conta, entra com esse link aqui, paga um mês e vem jogar. E até upo junto com vocês, mano. Porque a gente vai ter um buff fodido pra leveling. É. Vai ter um buff... Mano, é... Nossa senhora. E se criar um Monk, ainda tem mais 50% do Monk ainda. Imagina a velocidade. Cara, um Fúria, velho. Fúria da noite. E o outro é Hug, se tiver, né? Mano, se eu não desbundar esse Fúria aqui agora, eu vou ficar triste, velho. Na moral. Bora subir nele. Não, já vou na doideira. Pra nem saber. Pera aí, eu vou não. Já, já. Já fui. Doideira, já, já. E aí, bora. Vamos, vamos, vem, vem, vem. Tá aí de perto. Caralho, velho. Caralho, maluco, é bravo. É bravo mesmo? Boa. Caralho. O mano deu dano. É bravo, velho. É o dano dele. Mas é que assim, o Fúria recupera muita vida, né, velho? Isso é louco. O cara curou 11k solo ali, tá ligado? Batendo e curando. É uma coisa que eu não entendi. Ele usou dois tornados, velho. Deve ser... Ah, pode ser várias coisas, mano. Pode ser coisa de pacto, pode ser coisa de... De trinket, né? De trinket. Mas é aquela coisa, se for... Por exemplo, se não mudou desde a época que eu jogava, o tornado do Fúria não é tão forte quanto o do Armas, tá ligado? Não, não é, entendeu? O do Armas se senta... Na época que eu jogava era assim, agora eu não sei mais como é que tá, mas... Agora pra galera aí que entende mais de... Vamos naquela ali em cima, mano? Que é só esfoláça cavalgado, esfoláça domado. Deve ser mais fácil de fazer, né? Tô seguindo aí. Pra galera que entende de guerreiro, explica aí o que aconteceu. Explica aí pra nós, mano. É porque assim, se tivesse mais alguém com ele ali, a gente não ganhava não, velho. Na real, o que que tá faltando pra nós, mano? Dano e noção. Ou seja, tudo. Tudo. Porra, tá faltando tudo, velho. A gente tem equipamento de resto. Já era. Olha a diferença que faz voar no jogo, mano. Olha aí, onde que o cara tá? Eu tô passando aqui pelo serrengue da vida. Mas eu vou ser seu parceiro. Vem aí. Serrengue da vida. É, velho. É como se tu tivesse um carro e eu tivesse andando de bicicleta, tá ligado? Pior, mano. Eu nem tô te achando. Ah, você tá dentro do negócio. Tô saindo aqui do negócio. Agora. Olá, amigo. Amigo que não tem montaria que me leva. Amigo, na época do Legion, mano, os cara me levavam pra cima e pra baixo. É, que nem comigo também, no BSK. Caramba, meus amigos tinham? O negócio é ter amigo que tem montaria. Mas quando nós dois somos adeptos da mesma ideia, aí fodeu. Foda que o amigo que a gente tem não tem montaria e lascou. É, o cara quer ser youtuber e não tem o bagulho, mano. Aí é foda. Aí é tristeza. Mano, essa aqui tá com cara de que vai ser a última, hein? Será, velho? O Hunter Survival é foda. VVP. Então. Ele bate melee. Eu gosto de quem bate melee em mim, porque aí eu vou conseguir... Eu não tô usando também bagata. Eu tenho que fazer o esquema de bagatinha lá. Vou botar o sobe no Hunter, então. A gente sobe no Demon. Que ele se cura. Ok. Beleza? Ok. É nóis. Gosto. Só de sim. Se a gente acertar o lado da porta aqui, já é vantagem, né, mano? Né? Eu acho que é. Tá certo. Deixa eu olhar ele pra trás, se dá pra ver se dá certo mesmo. O cara tem quantos cara de life? 31k e o outro tem 53. Caralho, um cai. Coisa tem coisa. O Hunter tem pet. Esqueci disso. O pet dele tá vindo em mim já. Sai pra lá, pet. Os caras te vêm, cê tá ligado, né? Vem, filho, já. Fiquei vindo de novo. É igual, velho. Essa aqui já era. Ou não. Pronto, foi. Ai, caralho. Ah, não. Ele ressuscitou, velho. O que foi? Fingi de morto. Nossa, eu jurei que tinha ido, velho. Fingi de morto, mano, que ele deu ali. O cara jogou o bicho. Eu fingi de morto. O cara jogou bem mesmo. Olha aí. Caralho, eu abri. Nossa, eu abri nesse Hunter, mano. Mas que ele sentiu pavorinho ali, velho. Eu me esqueci que ele me via também, né? Ele tem um negócio de me ver. Quem te vê é o Demo Hunter. Quem te vê é o Demo Hunter. É o único cara que vê, eu acho, invisível. Ele tem uma habilidade que faz isso. E aí, na hora que ele me viu, pô, o cara já soltou uma habilidade em área ali e me pegou. Então, é lógico, né? Mas até eu que sou mais bobo. Porque assim, os dois ficam juntos, ele te revela e já era. Descobrimos o cara que é mais bobo que... Não, é tipo assim, o... Sempre que for o Demo Hunter, mano, é seu arqui-inimigo, tá ligado? Ele vai te tirar do invisível. Tinha me esquecido desse detalhe. Ele vai te tirar do invisível. É a pet também, pô. Do Hunter é mais difícil fazer o negócio, sabe? O pet. É, então... Ai, caralho. Ai, mano, não sei fazer isso aqui. Esfola e voa, segura e firme. E se esfolasse também a sua glória. Ok, o que é isso? Confortar, segurar firme. Ok. Esfolaça é uma glória. O voo esfolarça está bem suave. Tá, é só domar o bicho, eu acho. Ah, é verdade. É só tu ficar apertando as coisinhas. É bem facinha essa aí, rápido. Elogiei. Essa eu já fiz. Tem que elogiar o cara? Ele tá falando que tá de boa? Vai apertando todos os botões. Eu fiz esse jeito. Esfolasse está com medo. Acalme, confortar. Aí, ó. Confortei e apareceu o coraçãozinho. Essas missãozinhas diferentes são gostadinhas de fazer, cara. Que é só, tipo, não ficar matando criatura, tá ligado? Segura e firme. Eles estão tentando escapar de mim, mano. Eu não tenho essa montaria aqui. Eu queria ter. Tem essa montaria da loja também, já viu? Tem na loja? Tem. Só que ela é mais da hora. Ah, mano. Eu tô na missão, velho. Vai ter que pular do bicho pra... Putz, eu vou ter que pular do bicho. Aí é triste. Pera. Tenho 15 segundos ainda. O bicho tá voando comigo aqui. Ele não para de voar. Ah, ele vai me pôr no chão. Ok. Deu certo? Deu, 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 deu. Entrei. Uh, entrei. Boa, garoto. Foi no limite da honra aqui agora, mano. No limite. Ok. Ok. Essa arena é linda demais, mano. Eu joguei poucas vezes nela. Olha isso. Eu joguei nela. Primeira vez. Olha isso, cara. Dá pra fazer um print. Ó, é Demo Hunter e Druida Balance. Hum... Dá um passinho pra trás aí pra eu tirar um print bonito? Aí, obrigado. Ok. Thumbnail. Caralho, esse boi... Boi bumbar aí. O boi... Bumba meu boi. Bumbar vai. Bora. Vamos subir no... DHzão? DH, véi. É o jeito. Ele me vê. É. Tá vindo. Tá vindo um monstro. Já tomei o... Caralho! Olha, ele é pica, viu? Morreu. É, véi. Olha aqui. Ele tá com um bagulho de longe que já comeu minha vida inteira. A diferença de quem... Morre logo, véi. Morre, 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 morre. Lembra que a gente não tem vídeo. É verdade. Tá. Sair da partida. Cara, falta uma vitória, mano. A gente só ganha quando vem um, cara. Pô, shit. Não, pode ganhar de dois lá daquela hora. Aí. Cara, eu queria entender que a habilidade que o Demon Hunter tacou ali, que ele já comeu a nossa vida inteira. A minha é a sua. Ele tem uma habilidade do Pac, que ele dá esse dash, tá ligado? E joga no chão, tipo, um dano em área. Caraca, véi. Ele é bom, se eu não me engano. Se eu estiver enganado. Nossa, foi eu. É, é. Não, ele me desmotivou, tá ligado? Eu falei, nossa, já vou começar a luta com a metade da vida. Deixa quieto. Não, ia sapar ele, aí ele já usou esse dano em área e pronto. Deu ruim. Só a depressão. Mano, tem muito Demon Hunter, cara. Não tem, véi. Ele não tá tão apelão quanto na expansão passada, pô. Ele tá muito diferente. Ele tá menos quebrado. Entendi. Bom, vamos sair dele então, mano. Querendo ou não, a gente vai ganhar essa aqui. Querendo ou não querendo? Querendo ou não querendo? Ó, vamos voar. A gente tem que ganhar essa obrigação, vai. Obrigação, mano. Tá doido? Depois a gente vai fazer umas míticas, mano. Porque se ele tem level aqui, tu tá foda. Tamo precisando, pô. Porque a tristeza é grande. Eu tô querendo ganhar a arena com uma arma 163, velho. Eu não sei o que eu tô pensando na minha vida. Tá ligado? Não, e com um amigo que tem um 6, 8 de item level. De item level. Tamo bem pra caralho. Meu Deus. Vamos, mano. Isso que eu digo. Aqui é só diversão. É porque nós não ganhamos. Se nós ganhasse, aí ia ser pro player. Agora, como nós não ganha, tem que levar pro lado positivo. Sabe aquelas pessoas que são inconformadas? Ah, não. Eu tava só divertindo mesmo. Tomando um pau. Aí é só diversão. Aí você começa a ganhar. Eu sou foda, não. Sou pro player na arena. Sou um deus. Sou foda de todo mundo. Ninguém ganha de todo mundo. É, é. Olha lá, 80k de dano. Pô, nunca mais eu dei 80k de dano, né, cara? Eu nunca vi nem a cor do 80k de dano. Nossa, nunca mais, velho. Foi só nas primeiras. Aí agora, pra nosso desespero, é um Demohunter e um... Demohunter e um... Eu vou falar de no retro. É, meu parceiro. Nossa senhora. Mano, você tem que abrir mais rápido nos caras, velho. Não rola não dessa vez. Abre com tudo. Abre doideira. Eu vou no DH de novo. Vou tentar acertar o Totem. Bora. Vou puxar meu cavalo de PVP aqui. Vamos, Paladino. Desap. Filha da puta, você já saiu, velho. Estunei. Abre o Demohunter aí. Estou indo aí. Estou aqui contigo. Não dá, velho. Muito forte, pô. Olha isso, mano. Que isso, cara. Não tem condições, velho. Deu imune. É. Olha o dano que esse Pala deu, velho. E o Pala nem participou tanto assim da luta, mano. Os caras estão... O Pala mais comigo ali do lado, pô. Os caras estão... Pô, estão muito bravos. Nossa, eu abri certinho no... No... Coisa. E por incrível que pareça, eu abri certinho no... No Demohunter. E o... O Paladino que tomou dano pra caralho. Porque ele tomou o crítico da ceifa. Aí... Só chorou. A última, mano. A última. A última da última. Quanto tempo faz de vídeo já? Deixa eu ver. 40 minutos, velho. 40 minutos no sofrimento. Obrigado quem assistiu até aqui. Lembrando que a gente tá relembrando os treinos, né, mano? A gente precisa correr atrás de um item leve pra poder ficar forte. Mas aí fica um entretenimento pra você que está assistindo da sua casa. E muito obrigado de coração mesmo você que tem apoiado os vídeos aqui. Tem comentado. Tem trocado uma figurinha comigo. É nóis. E valeu, Silvão, também por estar participando aqui, velho. Muito... Muito da hora jogar com os friends. Mesmo quando a gente perde, a gente se sente realizado. Porque a gente tem friends. Aquele, né? Fica tentando... Fica tentando... Fica tentando achar motivo. O que importa, gente. É ter amigos. O que importa é você conhecer as pessoas online. O que importa é o importante. Poder da amizade. Eu vou entregar a minha missão. Ah, eu vou ver se eu consigo comprar arma melhor aqui, velho. Que às vezes a gente tá comendo bola. Pera aí. A gente já ganhou várias, pô. Vai dar pra gente comprar uma arma aí. Eu também vou pôr... Olha o ôribus pra ver se dá. Várias. Eu tô procurando essas várias aí que você tá falando. Várias pra mim, eu... Seis? Quatro? Ó, dá 125 dominação, ó. Ah, deixa eu ver as armas, quanto tá custando. Para você, só ofereço o melhor. Esse aqui é dominação, né? Dominação... Olha, velho. Olha, eu quero essa arma aqui. Vou entrar. 220, velho. A arma de dominação, ela já começa item level 220, cara. Que delícia. Clicou? Cliquei, tô aqui dentro. Já comprou ela? Não, não, não. Não deu tempo. Claro que eu fui olhar. Que manda que nós é... Eu sou bonitinho, mano. Não entendo. Proteção, proteção. Esquece ele. Não bate no Protection, né? Mas ele vai matar nós dois junto. O importante é que eu sou bonitinho, cara. Meu anãozinho tá o quê? Fofs. Fofinho. É. Não ganha nada, mas... O meu aqui tá de beleza, velho. O meu tá só as aparências que vêm. Caralho, proteção zona, mano. É, o cara tá de Protection. Então, esse DH deve dar dano pra arregaçar, velho. É, isso aí é formadinho, pô. Olha aqui, quando o DH der raio ocular, mano... Tenta interromper, tá? Porque dá um dano muito monstro se ele vai até o final. Beleza. Se ele caça até o final raio ocular... Nossa senhora. Eu tô... Eu tô do sap no demo... Demo... Não, não, não. Dá chute. Seu personagem não tem aquele kickzinho? Não, tá... Sim. Ah, então. Mas eu digo... Preferem. Dá um kickzinho. Não, eu não sei, velho. Quem que você quer matar primeiro? Fala aí. Dá a cal pra nós. Vou chegando lá no coisa, no... Ele tá te vendo. Ele tá te vendo. Quem sabe o meu guerreiro? Morri. Aguenta um pouquinho. Morreu? É, cara. Aguenta um pouquinho. O cara me deletou, viado. Não, eu vou fazer mais arena não. Já desanimei, velho. Mano, que... Ele te deletou assim, pô? Deletou, velho. Deletou. Vou laver as armas. Deletou, velho. Inacreditável. É aquele dano inicial do... Do DH. Que ele taca a glaive na gente lá. Mas o pulo do guerreiro, mano. Arregaçou comigo. É, velho. GG, boys. Vamos só ver a arma aqui pra ver como é que fica. Não vamos completar essa quest agora porque eu tô cansado de perder. Mas tudo bem. Tudo é negociável. A hora que a gente tiver com esse set aqui, filho. Set do... Beuzebú, mano. Vai ser low. Olha. Aí, fião. Aí, ó. Nossa, o escudo é feião, hein? Gostei dessa arma, velho. Juro pra você. Obrigado pela preferência. Você merece tudo. Ó. A arma já é 177. Já é melhor que a minha. 875 de honra pra poder comprar ela. E aí ela dá agilidade. Nossa, eu tô com uma de força, mano. Força, vigor. Caraca, velho. Eu tô perdendo muito damage por causa disso. Exatamente, pô. Eu tô totalmente ao contrário do que tu precisa. Caraca, velho. O que que é isso aqui? Machado de uma mão. Agilidade, vigor, acerto, crítico e versa. Versa, atividade, maestria. Esse aqui, acerto, crítico e verso. Ainda tem... Mano, ainda tem muita coisa. Tem as gemas. Tem... Nossa, velho. Por isso que a gente tá levando muita pancada, pô. Mas aqui pra gente aprender mesmo. Nossa. Cara, a... Fih, acabou pros caras. Agora eu acho que dá uma diferença bastante, pô. Gigante. Calma, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo dar upgrade nessa arma aqui, mano. Só pra... A arma principal, ela tem que ser mais forte. Ahn... Eu acho que eu tenho que tá desequipada. Caraca, minha bag tá cheia? Ahnão. Ok, vamos lá. Aprimorar para 7. Não tenho... Requer renome 59. Ok, 6. Não tenho honra suficiente. 5. Dá pra aprimorar 5. Não dá. 4. Não dá também. Ah, dá pra aprimorar nada. Que benção. Não dá pra aprimorar nada, hein? Do teu. Dá pra aprimorar um nível só. Vai pra um 8, 4. É porque a honra acaba. Ahnão, tem que ir de 1 e 1, mano. Ok. Ok. Coloquei nível 5. 1, 9 e 7 já. Nossa. Agora a gente coloca... Agora eu coloco ela de principal. Oi? As armas, né? É. Aí, mano, ó. Coloquei a arma 203. E o... A outra é um 8 e 7. Não tem... Ah, devia ter comprado duas armas também, né? Animal de teta. Mas essa aqui tá boa. Não tá tão ruim, não. Ela é de agilidade. Vamos tentar uma agora. Com a arma trocada. Vamos lá. Só pra finalizar. Agora é o finish do finish mesmo. Eu tava com uma arma... Eu tava com uma arma de força, velho. Não acredito. Aí também... Mercadorias e serviços... Para você... Aumenta a agilidade. Aumenta... Aumenta a magnitude dos seus ataques e habilidades. Vulgo meu dano. Cadê a outra? Deixa eu ver quanto que eu tava de agilidade com essa outra aqui. Vamos ver, vamos ver. Ó a doideira, ó. Eu tava com 1.159 de agilidade. Agora eu tô com... 1.193. Ganhei 40 de agilidade só nessa brincadeira, praticamente. Obrigante, pô. E... É, não é... Tá bom. Não, assim... É... Pra alterar, né, pô? Aham. E aqui? Deixa eu ver se tem alguma parte dos set errada. 7.3. Eu não tenho nada com slot. Eu não sei se vale a pena eu colocar os dois trink... Eu acho que vale, hein, mano. Será? O benefício de dano e cura de versatilidade aumenta em 40% em arenas. Cara, compensa pôr os dois trink, mano. Vou pôr os dois trink pra ver. Eu tô usando um só. O benefício de dano e a cura... Chamou. Bora. Chamão? Chamou? Chamão? Hum. Sou um novo homem agora, mano. Tô mudado. Estou modificado. Olha a minha armona, que tamanho que ficou. Uhul. Machadão. Eu acredito. I believe in... Podia ser uns caras com pouca vida, né, velho? Que eu vou pular e... O bom vai ser que eu vou sentir o progresso desse personagem agora, mano. Como eu tô sentindo que eu tô começando do zero, tá ligado? Porque eu voltei a jogar agora. E aí o personagem tá sem as builds, os status tudo errado. Aí eu tô sentindo que conforme eu for fazendo as missões... Dá até gosto de pegar o boneco, mano. Porque você anima a... Tipo, ah, vou deixar ele foda agora, tá ligado? Tá da hora, da hora, da hora. Tô hypado. Tanto como aprendizado, né, quanto... Por diversão também. Tu gosta mais de jogar com ele? É, eu tava desanimado, na real, com o xamanzinho, velho. Agora que eu fiz essa doideira aqui e hypei de novo. Mano, eu vou... Ó, o druida vai aparecer. Eu vou pular no DK, o druida vai aparecer. Você sapa ele, por favor? O DK tá em vida. Sapei. Ah, já atacou. Ó, o druida, o druida, o druida. Bem em cima do druida. Batendo ele. Batendo ele de longe mesmo. Foi. Ganhamos. Tinha DK aqui não, velho? Eu não entendi, pô, o que aconteceu. Eu sei que a gente focou no druida. O DK sumiu. O DK nem entrou. Eu acho que ele nem entrou, mano. Ele quitou. Ah, essa não valeu, não. Essa doideira. Ah, mano. O druida me jogou pra longe, me stunou. Aí, como eu tava com ascendência ativada, eu consegui bater nele de longe, velho. Mas deu pra completar a missão, mano. Vou entregar aqui já, GG. GG, eu vou... Vamos pôr mais uma aqui, então, porque essa não valeu, velho. Não senti meu dano entrar nos caras. Foi triste. Mas é mais uma missãozinha pra poder entregar aqui, ó. Vai ser da hora, a hora que a gente puder... Eu não sei. Eu acho que o bagulho mais importante pra gente comprar é a arma de dominação, velho. É o... O esqueminha. Nossa, tô apaixonado nessa montaria aqui, cê é louco. Cê tá doido. Ó, só essa missão deu 110 de dominação. Putz. 390 já, hein. Já nada, né? Mas... Já muda. Ok. Quanto é que fica teu item level quando tu vai lá pro PVP? Porque aí ele aumenta, né? Tá ligado? O item level não, mano. O item level não, o item level da arma. Não aumenta não, pô. Aumenta, pô. Quando tu tá aqui fora, ela é um nível. Aí quando tu entra lá, ela muda. Aumenta os níveis, hein. Caralho. Vou olhar. Eu vou olhar, mano, mãe, pra mim. Quando tu olha aí, quanto é que tá aí agora? 177, né? Arma? É. Ah, o que tu comprou. 203. Tá. Vou entrar lá, vai tá 203. Não vai. Te dou uma montaria, se tiver de cara. Nível do item, 216. Eu tô te falando, pô. Aumenta um pouquinho. Ah, mas é só porque é arma de PVP, mano. A outra não aumentou, não. Não, é arma de PVP que aumenta, tá ligado? É a que tu comprou. Oxi! Não sabia disso, não? Mano, eu sou noob, véio. Eu tô começando agora a jogar o joguinho. Nunca joguei o jogo. Nunca joguei o na vida. Ah, última agora, mano. Pelo amor de Deus, já vai dar uma hora de vídeo aqui, ó. 50 minutos. Sobe no Hunter, pô. O Feral, o Feral vai... Vai vir... Eu vou dar o fato do Feral. Se ele aparecer, né? Demorou. Essa aqui vai ser trocação. Quem tiver mais dano... Não aguenta... Não é... Não é o quanto você... É o quanto você aguenta apanhar e continuar tentando. É assim que você consegue vencer. Vambora. Você tá perto de mim, né? Tô. Tô indo em cima do Druid. Eu vou dar o sapo nele. Ok. Ah... Ah... Tô indo no Hunter, hein? Tô indo em cima de mim. Deus sabe. Aí, Deus... Vai, 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 vai. Boa. Agora, agora é nesse aqui. Ai, raio. Vem, inimitor. Tchunei. Ascendência. Eu até esqueci da ascendência, mano. Agora é só foi boa. Ai, pra acabar com o... Mano, sofremos o vídeo inteiro por essa vitória, mano. Na moral. Mano. Foi, pô. Tô te falando, foi diferente. Já tem um dano maiorzinho ali, ó. Não sei se tu chegou, velho. Nossa, velho. A hora que eu pulei no Hunter, ele usou carapaça. Que safado, velho. Aí eu... Até eu chegar no Druid, demorou uma semana e meia. Foi boa. Muito bom. Galera, obrigado por assistir esse vídeo aqui, Silvio. Obrigado mais uma vez pela participação, mano. Tamo junto. Tamo junto, cara. Eu que agradeço. Pode falar. Não, é só isso mesmo. Eu que agradeço, porque... Parceirão sempre... Sempre me ajudou muito aí. A posta no vídeo e tal. Ô, louco. Galera, e é isso aí, pô. Tamo junto, mano. Fala sempre. Valeu, valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Uh, desculpa aí uma hora de vídeo. É nóis.